Cancelamento do show do Gustavo Lima, informações vagas sobre um acidente envolvendo o cantor duas horas antes, do horário previsto de abertura dos portões, que não aconteceu, dificuldade para devolução do valor do ingresso, e promessa de um futuro show para os que não queiram ficar esperando, horas na fila da devolução. Um show do cantor, Gustavo Lima que estava para acontecer no dia 14 de janeiro, de 2017 na casa de show, Espaço Campestre, em Araruama, interior do Rio de Janeiro, foi cancelado, devido a um acidente que aconteceu, com o carro e a equipe do cantor. Segundo informações enviadas para nossa equipe, até o momento, aguardamos mais notícias, apesar dos relatos do acidente, temos informações que não foi nada de grave, porém deixou ansiosos os fãs que aguardavam o show do cantor, pois era muito esperado por todos. Informações passadas é de que a equipe de promoção do show está fazendo a devolução do dinheiro do ingresso.